Estava aqui pensando. Que história emocionante a do vovô Patonho. Como será difícil a saída de Patonho da sua cabana. Homem simples, que para muitos não tinha mais jeito. Vocês já pararam para pensar, o quanto este homem deve ter sido rejeitado por muitos, que não acreditavam que um dia, ele seria uma das pessoas mais famosas e reconhecida no YouTube. Não tem como não se emocionar com este grande testemunho de vida e superação, que é a vida do nosso vovô Patonho. Não pude conter as lágrimas, que logo jorraram em meu rosto. Falar de Patonho é falar de um ser incrível, que é muito especial para todo nós, aquele que foi sim rejeitado por muitos, mas escolhido por Deus. Infelizmente, para muitos só valemos o que temos, enquanto você tiver algo para oferecer, todos estarão ao teu lado. Mas perde tudo, que verás que era tudo ilusão. Mas Deus, sempre levantará alguém para nos socorrer. Mesmo mediante as provações, as angústias, o sofrimento, o desprezo, a rejeição, a humilhação, e tudo o quanto vem para nos desanimar, Deus sempre chegará para nos socorrer. Você crer? Foi assim que Deus levantou Chico Museu e Chaguinha, trazendo socorro bem presente na hora da angústia de Patonho. Deus viu, e ouviu as orações de Patonho, que chegou ao céu, movendo o coração de Deus, trazendo uma nova oportunidade de Patonho viver feliz. Patonho ainda não percebeu, o quanto Deus está sendo bondoso em sua vida. Qual a pessoa que não sonha, de ter sua casa própria? Falo por mim, que ainda corro atrás deste sonho há anos e ainda não consegui realizar. Patonho está sendo presenteado não é só pelo Chico não, e sim, primeiramente por Deus, que é fiel na vida de Patonho. Quando pensamos que tudo está perdido, Deus chega e muda a situação, talvez Patonho ainda não se deu conta do grande presente que está diante dele, que é sua casa nova. Sua resistência em não querer sair da cabana, é o apego com a casa a qual ele viveu praticamente sua vida toda. Para ele, aquele lugar é um pedaço do céu. Acredite no que estou dizendo. Mas é necessário que ele saia da cabana, pois estando ali, ele corre sérios riscos. Já imagino quando Patonho ver sua cabana sendo derrubada, como ele ficará. Com certeza as lágrimas irão rolar em seu rosto. Vocês concordam comigo gente? Deixe seus comentários. Abraço.